Olha só, acabe com as formigas, acabe com as formigas por 2 reais Acabe com as formigas por 2 reais, olha só isso aí É o seguinte meu amigo, você vai acabar com as formigas lá da fábrica do papai lá Com esse remedinho aqui e com a olhinha que eu vou te dar aqui que é pra o negócio funcionar 2 reais só, pô bicho, 1 em 40, falta 10, pô, falta 10 Aceita um passe então? Aceita passe? O cara vai pagar com passe, olha que zagada Como é que é o nome mesmo? Rogério Rogério, olha aqui, esse é o remédio, certo? Então você vai chegar lá na fábrica do papai e vai ver aonde não tem formiga E pinga esse remedinho no chão assim, certo? Isso Aí segura aqui, aí você pega e fica esperando lá, pega um jornalzinho Fica ouvindo um cdzinho e tal Aí de repente aparece uma formiga, precisa pegar uma formiga pra te explicar aí meu Me ajuda aqui, aqui no parque tem muito, por isso que eu vendo aqui Pega uma pra mim aqui, sem óculos assim, eu sou Aí Ixi, essa é da boa hein, essa é da boa hein, meu Agora vem cá, ó Olha o que ele vai fazer E essa aqui tá nervosa, olha como é que ela tá se mexendo, tá vendo ó Tá vendo aqui? Então o negócio é o seguinte, ó, você vai chegar pra formiga, na hora que você pegar na mão, põe na mão e fala o seguinte, ó Escuta aqui ó, sua formiga sem vergonha O que que você tá pensando na vida? Não, não riu não, se você der risada, eu vou perder minha força, bicho Se você der risada, ela não vai me respeitar, pô, ela também vai dar risada de mim Ai que sacanagem Não, eu vou perder a moral, pô, aí não, bicho Mas quem tá querendo enganar, mano? Bicho, ó, fica sério Se você rir, a formiga também vai se achar no direito de tirar sarro de mim, pô Ah não, pô, aí não, bicho, aí não Não, quando você parar de rir, eu explico, pô Tá bom, vamos lá, explica lá pra mim Posso falar então? Vai ficar sério? Então ninguém é só o seguinte, sua formiga folgada, safadinha, sem vergonha Nunca mais você vem aqui na fábrica do papai, viu? Tô falando é você, né? Porque o meu pai não gosta de você, da tua família Então se você voltar aqui, eu vou te matar, cê tá entendendo? E avisa pro teu pai, se o teu pai achar ruim, pro teu pai vir falar comigo Que eu não quero... Abre a mão agora aí, ó Agora, abre a mãozinha Ó, agora você fica aqui na mão do meu amigo aqui É o seguinte, você tá... sabe quem é ele? Esse aqui é o Rogério, tá bom? Você não vai mais na casa do Rogério perturbar lá Tá chorando, ela não gostou de você, tá aqui Tá chorando, coitadinha, aqui, ó Tadinha, tá chorando É muito inteligente, cara Sensacional essa pegadinha Sensacional Eu quero meu dinheiro, vai Por que seu dinheiro? Porque eu quero meu dinheiro Por que seu dinheiro? Porque você vem vender o bagulho pra matar formiga E não mata formiga nenhuma Eu vou ter que conversar com a formiga? Você é gozado, é? Eu sou louco? Agora que eu te ensinei, cê vai fazendo a fábrica do teu pai Acaba com a formiga e eu entro bem Não vou... Tá tirando salva de quê? Tá tirando salva de mim, meu? Louco? Tá tirando salva de mim, meu? É louco o quê? Você deve tá passando mal da cabeça Louco é você, rapaz Você vai me dar meu dinheiro? Louco é você Você vai me dar meu dinheiro? Deixa eu explicar Ih, o cara começou a ficar bravo, hein Eu sou louco? É Louco é você que passa numa praça e dá dois contos pra um cara que cê nunca viu na vida e acredita nisso Opa O quê, o quê, o quê, o quê? E aí, rapaz? Mandou ver, hein? Mandou legal, hein? Para aí, opa Opa Porra não, hein, meu? Você não vai me dar o dinheiro? Porra não, hein, meu? Você não me conhece, hein, bicho? Você não vai me dar o dinheiro? Você vai levar? Ô, amor Você vai levar? Vou levar e já é Tô, tô a placa também, tô Vou levar tudo embora, vai Já peguei duas contas Tá tirando Ó, meu Ó, calma aí É muito bom Calma aí, ó Ó, muito inteligente Sou vendedor, eu sei como é que é Você põe um produto pra vender, todo mundo desconfia Por que será, hein? Ah, porque eu não cozei, vou saber se é bom ou se não, né? Acho que tem muito pilantra por aí, né? É, tem bastante Muito cara enganador, né? Fala a verdade É, a gente confiar, né? É verdade, né? Então, como é que usa isso daqui? Eu vou te explicar, eu vou te explicar Como é seu nominho? É Renata Renata, é o seguinte, ó Você procura um lugar que não tenha formiga na sua casa Pra fazer o teste, certo? Aí você joga um pouquinho assim e espera Fica esperando, tá? Quando a formiga chegar Você vai assim Deixa eu ver aqui, onde é que Eu preciso achar uma formiga pra te explicar Me ajuda a achar uma formiga por aí Faz favor aí Achou? Opa, tá com a vista boa, hein? Põe aqui na minha mão, faz favor Aí Formiga, pegou a formiga Essa aqui é grandinha, hein? Renata é o seguinte Quando você pôr a formiga na mão Você tem que chegar e falar com ela assim, ó Olha o que ele vai fazer Escuta aqui, sua formiga Você tá pensando o que, hein? Faz mais de uma hora que eu tô sentado aqui Esperando você e você não vem Agora você chega com essa carinha de sem vergonha Nunca mais eu quero você aqui na minha casa Viu, formiga? Dá uma dura mesmo, viu? Nunca mais você me apareça aqui Porque eu já tô com o saco cheio de você Da tua mãe, do teu irmão, dos teus primos Não venha mais aqui, tá? Aí você espera que ela vai responder Que ela respondeu, né? Olha aquela da mulher, aquela da garota Aquela da garota, aquela da garota, eu tô olhando O quê? Te dá um tapa na cara, tá? Não mostra a língua Não mostra a língua Não mostra a língua, tá? Me respeita que eu tô com a Renata aqui do lado Olha a Renata aqui Aqui, deixa eu virar Ele tá conversando que é a funiga, cara Ele tá conversando que é a funiga Não, não Olha, pô, passou a tua mão aí É o remédio? Não tem aqui Cadê? Caiu a... É o remédio, é o que vai matar Ai, meu Deus Você nem é louca de relar a mão em mim Falou E é lembravem, é lembravem O que é isso? Ô, calma, mulher Ô, calma, meu dinheiro Ô, mulher, o que você fez? Eu vou pro meu dinheiro lá Você me chutou? Eu vou catar isso Vou jogar lá, meu irmão Vou jogar o quê? A pátria vai sair água com açúcar Não vale nada mesmo, minha filha? Isso aí? Vai, dá em você Conta, meu filho, já ganhei muito dinheiro das suas contas Pode levar a mesa na minha emprestada também Pode jogar Pode levar Ai, meu dinheiro agora Dinheiro eu não vou dar Dá o dinheiro Não vou dar o dinheiro Não dou Que, o que, o que, o que Ó, tô me invocando Que, o que, o que, o que Tô me invocando Caia, caia, caia Que isso, ela é lutadora, hein